Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Neste vídeo vou falar sobre cruzamentos, melhoramento genético. Vou contar quais são os meus objetivos com os cruzamentos aqui na granja. Já recebi até críticas sobre os cruzamentos entre raças diferentes e eu vou esclarecer isso aqui. Então, vou falar do melhoramento genético de forma geral. Beleza? Também vou mostrar algumas aves que vocês sempre pedem para mostrar nos vídeos. E um abraço aí para Daniel Câmara Souza, pediu para mandar um abraço. E muita gente pede e eu me esqueço, mas este eu anotei. Ah, se gostarem do vídeo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações para continuar recebendo o conteúdo e ajudar o canal a crescer. Valeu? Vamos ao vídeo. Então, alguém comentou que esses cruzamentos entre raças diferentes eram ruins, estragavam a genética e tal. Na minha opinião, os cruzamentos são ruins ou sem sentido quando o criador não tem nenhum objetivo em mente. Deixe as aves procriarem por conta. E mesmo assim, eu não vejo motivo para críticas, exceto se você vai enganar alguém vendendo mestiças aí como raça pura. Pelo contrário, quem cria a galinha por gosto está pouco se importando com o que os outros pensam. A galinha seja pé duro, de briga ou raça ornamental, o que importa é a finalidade da criação. Atualmente estou fazendo diversos cruzamentos, mas todos são planejados. E quem acompanha o canal sabe que eu sempre falei em ter um plantel com grande variedade de aves, aves melhoradas. A única raça pura que eu posso estar multiplicando aqui é a Rhode Island Head, e as demais precisam dos cruzamentos. O cruzamento da vez é do Plymouth Rock, barrada, com as galinhas de pescoço pelado. Meu objetivo aqui é bem claro. Eu quero galinhas carijós de pescoço pelado. Obviamente sairão aves muito produtivas desse cruzamento, tanto para a carne, quanto para a produção de ovos. Embora as galinhas sejam filhas de caipiras melhoradas, de casa de ração, com galo pescoço pelado, elas produzem muito bem e iniciaram a postura precoce. Eu comecei a juntar os ovos antes de ontem. Talvez eu coloque uma dúzia para incubar. Desta vez, uma galinha. Então, o Thompson é de raça pura, uma raça de dupla aptidão, muito querida no mundo todo. Essas três aves provavelmente são as mais dóceis, mansas, aqui da granja. Estou muito otimista com esse cruzamento. Por serem aves de grande porte, o consumo de ração é alto. É claro, o ponto negativo. A prática de melhoramento genético é o principal motivo do sucesso da avicultura brasileira e mundial. Se criadores de antigamente não fizessem cruzamentos em seus plantéis, não haveria a grande variedade de raças que temos hoje. E são duas formas simples de melhoramento genético. A primeira você seleciona as suas melhores aves, mais produtivas, mais bonitas, mais resistentes, mais dóceis. E aí forma um plantel selecionando e deixa as aves procriarem. E após os nascimentos, continua selecionando as melhores aves. A segunda forma é você adquirir uma ave de raça pura, mais produtiva, ou com as características que lhe agradam. Aí é cruzar com as aves do seu plantel e você terá pintinhos melhorados. É claro que cada criador tem seus objetivos. Como já falei, uns querem aves mais bonitas, selecionam pela cor da plumagem, tipo de crista, também pela cor dos ovos e etc. Outros pelo tamanho e capacidade de postura. Óbvio que se você quiser ter várias características numa raça, vai demorar bastante para alcançar os seus objetivos. Para o desenvolvimento de uma nova raça mesmo, você vai precisar de mais de 5 anos de cruzamentos. E não é coisa para maduro. Sei que pegar um galo de raça pura e cruzar com galinha sem raça definida é a forma mais fácil de melhorar o seu plantel. Agora, é preciso ver alguns critérios. Cruzar uma galinha híbrida com caipira comum não haverá grandes resultados. Da mesma forma que cruzar aves ornamentais com aves utilitárias. O cruzamento entre raças híbridas não é legal e entre raças puras sempre dá bom, dependendo da finalidade. Híbrida com raça pura também pode sair coisa boa, desde que ambas tenham a mesma aptidão, postura ou corte. Tipo, se você cruzar gigante de Jesse com o Embrapa 051, as aves desse cruzamento serão menos produtivas, tanto para carne quanto para ovos. Agora, se você usar um galo Rhode Island Head com as galinhas Embrapa 051, com certeza vai sair galinhas com boa postura de ovos. Então galera, fiz ovoscopia nos ovos que estavam na chocadeira. 80% estavam férteis, com pintinhos. Mas eu fiquei na dúvida se dois ou três desses estavam com os embriões mortos. Mais pra frente, eu confirmo. Os ovos das ameralcanas foram todos galados pelo suro de pescoço pelado. Surpreendeu, logo eu ameacei. A maioria dos ovos não galados eram das suras. A sura salmão mesmo que estava com os Rhodes não teve um ovo aproveitado. Vai sair muitos de pescoço pelado. Dos ovos das polacas que foram galados pelos Rhodes, só um não estava galado. Das carijós também estavam quase todos galados. Então, todo mundo sabe. Das ameralcanas com o suro, que era o filhote suros e com barbas, né? Das carijós com o Thompson, estou interessado na cor. Assim como as polacas com os Rhodes e o Thompson com as suras. Enfim, vamos ver no que vai dar. E aí está a polaca mestiça de índio gigante, né? A que ganhei do amigo Edvan, do Rancho Luado Sertão. E aí o filho, ou filha, né? Do ameralcano, com o sura. Pense no bicho bravo. Para finalizar, olha aí a Garnizé. A moradora mais antiga da granja. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos. E fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau, tchau.